Não importa que esse estoque talvez não vá valorizar muito, não importa que não seja o melhor salário, eu quero estar com essas pessoas. Eu não preciso estar agora otimizando para o melhor salário ou o melhor upside financeiro, porque eu falo, poxa, o jogo da carreira é o longo prazo, é a maratona. Você vai otimizar 10, 15% de compra no começo da sua carreira, assim, é um negócio que se você tem um chefe que se importa com você versus o que não tem... Vai aprender muito mais, vai crescer muito mais. Quando eu conheci o Square, não era a melhor oferta que eu tinha tido, e não era a empresa mais hot, assim, no sentido que ela já tinha feito IPO, já fazia um ano, e foi meio IPO fracassado. E as outras eram startups um pouquinho mais early, ou que estavam pagando melhor, mas teve algo sobre a cultura do Square, e sobre as pessoas que eu conheci, e sobre o quão genuíno eu achei que elas estavam sendo nas conversas. E me encantou, eu não consegui racionalizar tudo. Quando eu perguntava o que motivava as pessoas, cada um tinha a sua visão, tudo meio amarrado no mesmo tema, assim, mas parecia muito orgânico e natural, né, não era ter um script aqui que você fala a mesma coisa.